Você chegou ao canal Descomplicatech, sou Ederson Winian e no vídeo de hoje você vai ver como manter a tela do celular Motorola Moto G42 ligada enquanto você fica olhando para a tela. Funciona assim, para mostrar esse exemplo para vocês, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar aqui e vou desativar, deixar aqui com menos tempo o tempo de tela. Eu vou clicar para cima, vou clicar em configurações e vamos aqui dentro dessas opções em tela, aqui em tela, tempo limite de tela, 15 segundos e beleza, deixei 15 segundos, não vou mexer no celular para simular como que acontece, não vou mexer no celular, deixo ele quietinho ali e ele vai aqui começar a apagar a tela, ele vai começar a escurecer a tela após ele dar 15 segundos e ele desliga toda a tela, beleza e pronto. O que eu vou fazer agora é o seguinte, vou agora ficar olhando para a tela, então vamos olhar para a tela aqui, estou aqui já posicionando aqui o celular e vou ficar olhando para a tela, estou ali olhando na câmera frontal, só que se eu não mexer no celular e dar 15 segundos ele vai também apagar a tela, está apagando, apagou, beleza. Vou clicar aqui e agora nós vamos ativar a função, essa é uma função que ela está ali na ativa, só que ela não vem ativada por padrão, então eu vou clicar para cima, vou em configurar, nas configurações e aqui nas configurações do celular o que eu vou fazer? Eu vou descer, eu vou descer até a tela, cliquei em tela, você tem aqui essa opção que fica mais para baixo, vou descer, descendo aqui nas opções e temos uma opção chamada tech alerta, ele até diz o que acontece, mantém a tela ativada enquanto você estiver olhando, beleza, clique em cima e agora ele vai trazer mais algumas opções e vai até mostrar como que funciona essa função. Lembrando que vou deixar um grande convite para vocês, que é para se inscrever no canal, muitas pessoas assistem os nossos vídeos, mas acabam não se inscrevendo ou pensam até que já estão inscritas, então cheque aí se você já fez a inscrição, deixe o sininho ativado para assim você receber o alerta dos próximos vídeos e continuar aprendendo um conteúdo de qualidade, beleza, pode ver que ele fica toda hora ali, como está com pouco tempo de tela, apagando. E o que eu posso fazer agora é aqui ó, ativar a chavinha, e que a chavinha ele diz, evite que a tela escureça ou apague enquanto você estiver olhando para ela, beleza, acabei de ativar, mas não estava olhando para ela, o que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui ó, para trás, para baixo, e vou agora ficar olhando para ela, vou me posicionar aqui atrás do tripé de gravação e vou ficar olhando ó, quando você fica olhando, ele vai aparecer aqui que você está olhando, então nesse ícone aqui, ele vai mostrar na câmera frontal que ele iria apagar a tela, mas que ele identifica que você ainda está olhando, então passado esse tempo, você continua olhando, ele pisca aqui, porque ele reconheceu que você continua olhando para a tela e ele não vai apagar, enquanto você permanecer olhando para a tela, ele não apaga, enquanto você parar de ficar olhando, ele vai apagar normalmente, ó, colocando ele aqui de novo, não vou ficar olhando nessa parte, e a tela vai voltar a continuar escurecendo até que você fique olhando, então com certeza é um recurso bastante interessante que está disponível aí no seu smartphone, você já pode usar, aqui na parte de cima do vídeo, você vai encontrar uma playlist interessante com mais dicas, truques, funções e recursos desse smartphone para conferir, assim também com uma super indicação de um vídeo para já ver em sequência, Gostou do vídeo? Deixe um like, compartilhe com seus amigos e te vejo no meu próximo vídeo!